Vira a cara para o lado Está bem, está bem, está bem tapado É a sombra da laranjeira Não vou andar, vou pôr a nova Fora da psalva para a beca Há para a Espanha que se não vai morlar de calor Olha que veio o homem da concertina É mais uma hora, ainda é cedo, primeiro são duas horas O mestre também estava a dizer que ia só ver um pouco Tchau 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 O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado.